Oi, oi, gente linda do meu canal! Eu saí, fiz umas comprinhas, eu estava precisando, gente, de uma laranja nessa casa com urgência e fui buscar. Aí comprei aqui um pé de alface, dois de couve, né? Aqui a gente fala dois maços, dois moios, sei lá, né? Cada um fala de uma forma. Trouxe quiabo, muito gostoso um quiabo, né, gente? Trouxe aqui a mandioca, a batata doce, gente, a batata doce auxilia muito no processo de emagrecimento, viu? Ó, esse aqui é ótimo, tá? Pelo café da manhã, você cozinha ela, toma com cafezinho. Nossa, muito saudável, tá? Ótimo! Aqui uma banana, uma bananinha da promoção, né, gente? Porque tudo muito caro, então a gente vai nas banquinhas de promoção, 99 centavos. Então, não são das mais bonitas, não, mas tá valendo. Uma banana verde pra Stephanie fritar, um docinho pra Michelle, como de costume, tem que vir um docinho. E aqui, maçã. Bastante maçã. Então, esse aqui também me ajuda muito, tá? No lanche da tarde. É, banana, laranja. Então, gente, o processo de emagrecimento, ó, comida, alimentação, né, de verdade, é, sem industrializada, é isso que faz a gente perder peso, tá? Então, vão ficando por aqui por enquanto e qualquer coisa eu gravo mais alguma coisinha aí pra vocês, tá? Beijo! Até daqui a pouco. Oi, gente! Olha aqui o que a Dirlene vai fazer. A batata cozida no micro-ondas. Eu vou mostrar pra vocês. Quando... Depois que eu aprendi a fazer isso no micro-ondas, então eu preparo meu lanche da tarde, minha batata, meu café da manhã, bem rápido e prático. Eu amo usar micro-ondas, gente. Então, você vai pegar um guardanapo, um papel desse aqui, de toalha, né? E vai enrolar bem direitinho aqui a sua batata doce e vai encharcar ela de água, sabe? Mola bastante, encharca bastante de água. Usa... Tenta usar a batata doce mais fina, gente, porque essa grossa aqui, vocês podem ver, que tá tendo dificuldade aqui em embrulhar, né? Aí vocês fazem assim, tá? Vou molhar aqui e vou colocar no refratário pra levar no micro-ondas pra vocês verem, tá? Olha, gente, coloquei aqui, né? Molhei bastante o papel, sabe? Molhei bastante. Deixei até um pouquinho de água aqui no fundinho. Um pouquinho só. E vou levar por cinco minutos e vou olhar, vou fincar o garfo ou uma faca, se tiver molinha já, pronta pra comer, tudo bem. Se precisar de mais do que cinco minutos, eu coloco mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado. Meninas, ficou prontinha a minha batata cozida no micro-ondas, ó. Vocês podem ver, pra fazer o teste, você faz isso, ó. Olha aqui, molinha, ó. Tá até quente ainda, na hora que esfriar aqui, eu já vou comer essa delícia no café da tarde. Olha isso. Ui, tá quente. Hum, quanto mais fina a batata, gente, mais rápido eu coloquei. Ó, olha aqui, ó. Molinha, ó. Eu coloquei cinco minutos em potência alta no micro-ondas, tá bom? Ficou assim. Olha isso, gente. Olha que gostosura de batata doce, ó. Feita no micro-ondas, gente. É tão rapidinho. Cinco minutos, potência alta. Olha isso, ó. Hum, delícia, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu adoro usar micro-ondas, não? Um arroz feito em micro-ondas é uma delícia. Nossa, eu uso micro-ondas pra bastante coisa. Hum. Não, isso aqui tá uma delícia. Cafézinho da tarde, maravilhoso. Tá vendo? Então, eu vou ficando por aqui, meninas. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Se inscreve no meu canal, você que está chegando agora, que não é inscrito. Deixe seu like, que é muito importante, tá? Pra me ajudar. Um beijo. E aí E aí E aí Obrigado.